O olho dele já está meio quinto aquilo Oi minha mulher a gente está em outra fase está na moral, relaxa Oi minha mulher a gente está aí no estágio E está aqui no chão Tira, para de cala, tira. Para de cala, caralho. Vai, mamacita! E aí E aí Ah E aí Mamacita 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 Isso aí é zumbeira mesmo, mané, é zumbeira. Zumbeira.